Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui está eu e o Sandro Gomes. Olá turma, olá a todos e todas, bem-vindo ao canal do Jim Gomes. Hoje faremos este passeio aqui na Vila de Querença. É isso pessoal, estamos aqui em Querença, que é uma cidadezinha, uma localidadezinha aqui nos arredores de Lolé, tem aproximadamente 800 habitantes e hoje como o Sandro está aproveitando aí uns dois ou três dias de folga, né Sandro? Quatro. Quatro dias de folga e nós resolvemos dar um passeio aqui, já é fim de tarde e resolvemos aqui dar uma voltinha e mostrar para vocês algumas curiosidades, se a gente conseguir, claro né, nós não conhecemos muito bem também. Aqui vamos nós em direção à uma igreja matriz, né? Como vocês sabem, Portugal e Brasil e tudo é sempre assim, na Praça Central tem sempre uma igreja. Aqui foi por onde nós chegamos, a entrada principal. Olha aí, muito pacata a vila. Aqui a praça principal. Uma coisa muito engraçada que aqui em Portugal, olha, todas, quase todas as cidadeszinhas, os nomes das ruas são assim, em azulejo. Lago da igreja de Nossa Senhora da Assunção. Então aqui é a praça principal, parece assim uma cidade cenográfica. Vamos aqui até o fundo da igreja ver se conseguimos captar aqui alguma vista. e depois regressar ali para a parte da frente e depois regressar ali para a parte da frente, ouvindo aqui um... umas pombinhas, né, cantando. Para lá está o cemitério, está ali a placa. Acho que desce aqui nessa estrada. Ah, lá é a estrada do cemitério. Lá em cima é a entrada central do cemitério que dá nessa estradinha, né? O caminho de nós todos. Fica aqui... uma chaminé típica daqui do Algarve. Está vendo? Nós vamos aqui dar a volta. ali está um cafezinho, um snack. aqui para baixo, o centro de saúde. Aqui para baixo, o centro de saúde. As plaquinhas ali. Nós já vamos dar uma caminhada para aqueles lados também. Agora vamos seguir aqui em direção à parte da frente da igreja. que estamos na lateral. Viemos ali da parte traseira. Aqui estão uns vasos bonitos, olha. Eu vou mostrar para vocês ali à frente da igreja. Então esta aqui é a praça principal. Aqui está a junta de freguesia. Logo ali, tudo em azulejo também, né? O nome. Ali está o polo museológico da água. Vou mostrar mais perto para vocês daqui a pouco. Aqui a junta de freguesia. Aqui a junta de freguesia. Aqui a junta de freguesia. Eu já mostro para vocês a frente principal da igreja. O polo museológico da água está aqui uma foto emblemática, antiga. Não sei quem são essas pessoas, não tem nome aqui. Mas aqui com trajes da época. Aqui está uma mensagem. Casimiro de Brito. Quem viveu na água nunca deixará de ter a boca seca. Há quem lhe chame saudades. Esse verso é muito forte. Um verso forte. Aqui está a plaquinha de reabilitação. E outra foto aqui de época, né? Os trajes tradicionais, né? As roupas da época que as pessoas usavam. E aqui, acho que deve ser também um casarão histórico. E aqui agora eu vou mostrar para vocês a frente principal da igreja. Olha aí, que maravilha. Sempre com o relógio lá no topo, na torre do sino. Aqui o cruzeiro. E vamos se aproximar lá mais um pouquinho. Hoje o céu está muito limpo. Vai dar uma imagem perfeita aí, olha. Linda, linda, linda. Lá doido o sino. Lá no fundo tem um cafezinho. Que daqui a pouco nós vamos lá... Degustar um bom café. Não sabemos, talvez, né? Se o café é bom ou não. Eu vou aqui logo mostrar para vocês aqui nesse cantinho. Para ver o que tem aqui. Acho que é um... Tipo um miradouro. Aqui por trás. Tem aqui tipo um palco. Deve ser onde também faz algumas festas. E aqui é como se fosse um miradouro. Olha aí que paisagem bonita. Ah, tem um estacionamento aqui por trás também. Uma rua, um estacionamento. E essa vista maravilhosa da Serra Algarvia. Estas são umas das pequenas cidades... Pequenas povoadzinhas que estão aqui ao lado de Lolé. Lá no fundo não vai dar para ver bem. Devido ao sol, é o tal resort que eu falei para vocês. Que está sendo construído. Continuando por aqui, pessoal. Nas ruas de Querença. Eu vou seguir aqui uma ruazinha. Fica próximo da praça principal. Vou tentar mostrar aqui algumas casas antigas para vocês. É uma rua assim... Ingrim. Então... Nessas cidades pequenas... Ou aldeias, né? Como dizem aqui. As casas costumam ser mais em conta. Porque geralmente quem vive aqui... São as pessoas mais idosas... São as pessoas mais idosas. Ou então pessoas que já viveram muito tempo em outros países. Foram imigrantes, né? No caso. E regressaram com as suas aposentadorias. Então vive aqui uma vida mais tranquila. Porque nada melhor, né? Depois que você já trabalhou tanto... E... Vim viver a sua... O seu... Resto de vida, né? Assim num lugar tão sossegado. Com uma qualidade de vida assim bem... Melhor... Bem legal, né? Então por isso que... Como a taxa de natalidade é baixa... E as pessoas são idosas e tal... Então as casas são um pouquinho mais em conta. Principalmente as casas mais antigas... Às vezes costumam ser mais em conta. Depois... Há muitos casarões... Aqui... Modernos, né? Ou outros que... As pessoas também costumam comprar... E... Reformar, fazer obra... E aí valoriza bastante. Aqui era uma fonte. Está desativada. Acho que não tem água. Porque este ano quase não choveu. Esta árvore grande aqui... É a alfarroba. Que é muito típico daqui da região do Algarve. Ela dá uma vagem. E desta vagem faz uma espécie de uma farinha. E depois... Dessa farinha serve para vários tipos de alimentação animal... E humana também. Então é tipo uma espécie de uma ingar. Para quem aí é do Nordeste... Eu acho que quase todo mundo conhece ingar. Vamos dizer melhor... Uma espécie de um feijão grande. Aqui ao fundo está outra igrejinha. Muito legal. Bem próximo de Lulé. E com uma natureza muito bonita. Aí tem aqui os arredores todos. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui... Alguma coisa aqui mais do alto. Nesta parte do fundo da igreja. Aqui está uma horta. Não sei se é batata. Se é morango. É uma horta aí. Um plantio de alguma coisa. Talvez pode ser batata. E lá o fundo... Mais uma vista da Serralgarvia. Isso aqui são pés de oliveira. Que há muitos, né? Já passou da época agora. Um monte de espécie de oliveira espalhados por aqui. Aqui estão as alfarrobas. Elas agora estão em fase... Bem pequena ainda. Olha, está vendo ali a vagemzinha delas? Vou mostrar mais próximo para vocês. Esta é a famosa alfarroba de Portugal. Muitos pés de alfarroba tem aqui. Isso vende-se as arrobas na época da colheita. E as pessoas costumam ganhar muito dinheiro com... Com a apanha da alfarroba. Aí elas varejam. A forma de apanhar é varejando. E depois vendem para os armazéns. E arrecadam aí um bom dinheiro. No valor da alfarroba. Aí eu vou voltar por aqui. O meu irmão está aí gravando os conteúdos dele também. Por aqui foi o caminho que eu vim. E é por onde irei regressar. Caminho da Portela. Chama aqui. Ali é o caminho do Pombal. Pois é, pessoal. Aqui estou indo mostrar aquela outra parte que está faltando. A terceira ali até mais embaixo. Que é para a gente finalizar aí este vídeo. Então, para você que está chegando aí no canal. Muito obrigado por você ter se inscrevido. E obrigado pelo seu comentário. Aqueles que eu não respondi. Irei respondê-lo assim que posso. Mas, quero fazer aqui o meu agradecimento a vocês. Porque estou crescendo muito. Então, fico contente por vocês estarem me ajudando aí nesta batalha. Aqui, creio eu, que é o centro de saúde. Tem sempre uns azulejos, né? Aqui, olha. Casa do povo de Querência. De Nossa Senhora. De São Clemente. E vamos descendo aqui até mais lá embaixo. Para ter aquela vista maravilhosa lá daquelas casas. Então, pessoal. Como eu disse para vocês, né? Estava falando aí do agradecimento. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. E não se esqueçam lá de deixar o seu like. Se você queira se inscrever. Todos aqueles que assistiram os vídeos. Se inscrever, para mim, já é muito importante. Isso incentiva muito a gente estar a mostrar aqui as coisas dos arredores de Lolé, de Portugal. O nosso dia a dia. E incentiva mais se eu gravar conteúdos para vocês. Aqui tem as placas, a casa do povo, salão e tal. Festa. Por isso, meu, muito obrigado a todos vocês. Que estão aí me ajudando nesses vídeos do dia a dia. Vou tentar mostrar aqui mais qualquer coisa para vocês. Para ter aqui uma vista panorâmica dessa parte aqui. Olha aí que legal. Lindo, 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 né? Parece um cenário de filme. Então, esta aqui é a Querença. Situada aqui perto de Lolé. Espero que vocês gostaram do vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Jim Gomes. Direto de Portugal. Meu, muito obrigado e até o próximo. Tchau.